Ixi Brinks Pisker, 3 meses Tio Oroxinho pisca 3 vezes em homenagem ao nosso Blupen Putz Foi lembrar disso, velho, logo hoje Logo hoje, uma semana da morte do Blupen Inclusive vamos ver as últimas postagens aqui do Blupen no YouTube Em homenagem Nossa, olha como ele bate no ombro do Papacapim E o Papacapim não pode arrumar esses dentes, né? Porque senão ele perde o emprego Ou será que não tem como? Algum dentista no chat? Alguma loira odonto no chat? É a identidade visual dele, exato Arrumar dentes perfeitos? Ele não quer mudar Porra, agora vocês me taram pra cima de mim Verdade, né? Ele nunca disse que quer mudar, né? Ele tá feliz, ele tá rindo, inclusive Eu já? Faz tempo que eu não dou uma risada Posso até tacar a minha arcada dentária alinhadinha Mas faz tempo que eu não dou um sorriso genuíno Quanto esse do Papacapim Ele não precisa mudar Falou tudo, mano Agora você falou tudo Peço desculpa pela minha Pela minha opinião de um minuto atrás Olha o Papacapim bravo Vazou Vazou Isso aqui vazou Ele tá todo feliz Aí ele vê que possivelmente pode não estar filmando Olha Saiu do personagem na hora Um caba desse Quer ficar bravo com alguma coisa E quer botar a mãozinha na cintura ainda Um caba desse Pior que ele tá no direito, né? O cara meteu até uma peita azul Pra ver o caneta azul Não pode perder a filmagem Perdeu a filmagem E a filmagem? Eu pego por ele Continuo Então pessoal Volta Olha Olha ele chateado Vazou tudo O caneta azul postou tudo Foda-se Agora o Papacapim vai cantar aquela melodia O Papacapim é uma espécie de caneta azul Ele tá indignado com alguma coisa Os caras apertam um botão nele E ele volta pro personagem Rinha de boneco de ventríloco Os caras são a mesma coisa O caneta verso Exatamente Lupen é muito fofo Não, esse cara é inacreditável de fofo Pá, vesca, dois meses Pisca morreu de moleira amassada Pô, boa observação É, mano Minha moleira continua amassada Será que sempre foi assim, velho? Não é possível que, tipo Eu nunca reparei nisso É muito fone Pois é Cu de pato Dois meses Vai pisquinha Pisca pra mim Só porque você pagou, hein Cu de pato Kingzão Valeu pelos dois meses Ô Pelos dois subgift Tamo junto, mano Mara Alves Oito meses Nosso filho vai nascer mês que vem E já estou viúva Fui fudendo pelo E deu início Credo, mano Para com essas palavras Ó, o Caneta Azul postou um show aqui também, ó Ele fez um show Pô, Caneta Azul No meio do auge da pandemia Olha lá, ó No meio da gripe suína Olha lá Tudo bonitinho Será que é assim que é o céu? 20k o show do Caneta Azul É 20 mil Para contratar o Caneta Azul? Tá, eu sei que a gente não conseguiu arrecadar nem 10 mil Para Para o MST Mas será que a gente consegue arrecadar 20 mil Para fazer um show do Caneta Azul na live? Pra trazer ele aqui para casa Mas ia pegar mal Ia pegar muito mal A gente não conseguia arrecadar dinheiro Para as pessoas que estão passando fome E conseguir arrecadar Para trazer o Caneta Azul É, prioridades, né, mano? Prioridades Tá com fome, come, né? Tá com fome, come Tá com fome, abre o inventário e come, pô Mano, por que que o cara ao invés de filmar o Caneta Azul Tá filmando as minas? Essa é a Caneta Holândia Olha, essas crianças nem estavam aí antes Fizeram agora essas crianças Eu, over, 5 reais Ô, seu cu de pisca O Insta do cara que ganhou no Face Reality é Junior Consolini Vou ver no fim desse vídeo aqui Bem-vindo ao Caneteiro É, foi igual Foi igual os outros shows, né? O repertório é o mesmo Como é que faz para contratar o Caneta Azul? Contrate Caneta Azul O estrago de uma caneta azul em sua empresa O que que é isso? É uma notícia do Caneta Azul Vamos ver Os estrago Os estrago De uma caneta azul em sua empresa Mesmo que tem chamado a atenção de famosos e marcas Mas é preciso ter cuidado na hora de reproduzir conteúdo A internet pode até parecer um território sem dono Mas não se engane Pois não é Há muitos meses um homem cuja foto virou meme Ganhou na justiça o direito a uma indenização de 100 mil reais Por uso indevido e não autorizado de sua imagem O criador do perfil de humor que deu origem à brincadeira Alegou que a imagem circulava na rede E por isso considerou que fosse domínio público Mas os juízes não aceitaram a alegação Nossa, olha o Caneta Azul, mano Liso, liso, liso Será que ele vai me processar uma hora também? A nova febre do momento é o meme Caneta Azul Em 2019 Três anos atrás Dá pra acreditar, rapaziada? Que 2019 são três anos atrás? Nem tinha nascido Cuidados importantes ao surfar na onda dos memes Rapaziada, tomando cuidado com a onda dos memes Elas podem ser perigosas Nunca reproduza os conteúdos de terceiros sem autorização Ah, bom Vou fechar a internet Nunca pense que um conteúdo não tem dono Estava no Google Não confie nos créditos Eu, hein É isso, vamos dormir com medo do Caneta Azul Vira atrás de nossos briocos Eu achei essa notícia procurando como que eu faço pra contratar o Caneta Azul Bom, eu vou tentar Mandar uma mensagem no Insta, sei lá Caneta Azul Azul Caneta Tenho tanta pena de você Yuri, cinco reais Pedro vai tomar no cu Que isso? Que isso? Do nada, do nada Tava uma harmonia boa até agora Começou a palhaçada Juliana Samira Cinco reais Pisca, cadê o Babidi? Virou sopa Babidi virou sopa Amimimi, cinco reais Pisca, agora que você renasceu Por favor Vamos em um show do Caneta Azul É o meu sonho Beleza, mano Próxima live vai ser IRL No show do Caneta Azul Aqui no submundo, né Fique É óbvio que é Fique O cara tá morto Só se fizerem um meet and greet No velório do Caneta Azul Meet and greet Caneta Azul Quanto custa pra dar um selinho no morto? No falecido, né? Não vou chamar de morto Oração do Caneta Azul Onde? Isabel Mas